muito bem pessoal sejam bem-vindos ao meu canal Wagner Costa em Portugal eu sou Wagner Costa mas esse lugar onde estou não é Portugal é a Pingendan na Holanda estou cá desde quinta-feira dá aí 360 graus aí ó vocês verem toda aqui a volta tô morando aqui perto não é numa dessas residências é um pouquinho diferente mas é uma residência muito boa estou por cá a trabalho e vou ficar por aqui um tempo talvez umas cinco semanas ou mais e durante esse tempo vou estar gravando para vocês como eu disse anteriormente nos outros vídeos que eu eu iria gravar em todos os locais onde eu estivesse e eu tô então cumprindo a promessa bom aqui está a cerca de 2.200 km de Lisboa vim de avião foram três horas de viagem e estou por cá um lugar bonito vocês podem ver que aqui parece que tem uma igreja um cemitério tá vendo tem várias lápis no chão e eu tô indo para o centro de Apengendan eu vou colocar aí como se escreve Apengendan ela escreve Apengendan né tô aqui aprendendo a falar um pouco pouco da língua holandesa é muito difícil mas o país é maravilhoso e é um país muito bom Ah tá é viemos de lá de Amsterdã até aqui são 300 quilômetros não paguei uma portagem sequer e pronto me falaram que já é abatido direto da do do imposto quando paga o imposto do carro selo já é liberado já não tem importagem e as rodovias são excelentes são muito boas as rodovias daqui não tem buraco na pista muito boa tem uma coisinha diferente que é assim as pontes elas são móveis né tem as vezes passa um barco bate por baixo das pontes talvez eu nesse vídeo vou gravar por lá atravessar aqui é às vezes eu passo por lá e passa passa barco embaixo então ela levanta né talvez eu vou nesse vídeo mesmo gravar tô indo pra lá fui a pé tem um carro da empresa poderia ir de carro mas vim a pé para mostrar justamente a vocês é você seguidor e seguidora do meu canal muito obrigado se não é inscrito por favor se inscreva deixe seu like para estar fortalecendo cada vez mais o canal são mais de 1900 inscritos muito obrigado a vocês rumo aos dois mil e com certeza vem muito vídeo mais por aí tá agora futuramente vai ser aqui na Holanda né próximo próximo próximos vídeos aí mas eu vou continuar morando em Lisboa Portugal né Portugal é é uma paixão foi amor à primeira vista e eu tô aqui a trabalho princípio a trabalho não tô pensando em mudar para cá embora embora seja um lugar excelente muito bonito mesmo arrendamento parece que é um pouco mais caro mas ouvi falar em gente pagando 300 euros no arrendamento é uma casa T3 uma casa T3 por aqui aqui tem cerca de 11 mil e 600 habitantes segundo o censo de 2020 então não é uma cidade muito grande é a pingue andando é tipo uma uma cidadezinha é um uma uma freguesia digamos assim e tem um distrito eu esqueci agora me desculpe o nome eu vou colocar as informações aí inscritas tá aqui tem que se falar inglês português sem por cento inglês dificilmente você vai encontrar alguém que fale português por aqui graças a Deus eu vim preparado já e não tive muita dificuldade para falar aqui com o pessoal graças a Deus tá tudo bem aqui comigo é desde lá quando cheguei no aeroporto antes dos primeiros contatos aqui foram bem tranquilos não tive nenhum problema graças a Deus quanto a isso já tô até na academia também comecei hoje na academia hoje é domingo esqueci o dia se não me engano dia 27 de março hoje e pronto se eu tiver errado aí eu vou corrigir mas é isso tá bem legal aqui vocês podem ver que a cidade é bem bonita aqui tem aqui um passeio é onde eu tô aqui uma particularidade vocês podem ver que aqui é só de um lado aqui tem passeio do outro lado não ó e as casas são separadas me lembra muito dos Estados Unidos os vídeos que eu vi nos Estados Unidos inclusive a elétrica daqui parece muito quando o Brasil também as formas das tomadas e tal não sei se dos Estados Unidos também mas tem muita casa de madeira por aqui muita casa bonito vocês vão ver os próximos vídeos aí vou mostrar para vocês e tem casa umas casas realmente muito bonitas e as casas aqui são muito preparadas muito bem preparadas para o frio aqui neva pessoal tá que faz muito frio e eu tô com um casacão aqui que eu trouxe de Portugal que eu comprei e não tô com frio né mas eu tô sentindo que tá frio embora esteja esse solão né é até uma semana que começou a primavera aqui mas tem um ventinho frio eu vi que tava cerca de 10 graus mas deve tá um pouquinho mais aliás 12 graus deve tá um pouquinho menos né ao contrário do que tô dizendo então é isso pessoal esse vídeozinho aí para vocês verem tudo como que é certo é domingão tranquilão amanhã tem trabalho se Deus quiser e aqui já tô chegando ali perto de uma de uma de um parquinho para criança aqui tá tendo obra e tem muita obra aqui pagar um pouquinho melhor em Portugal aliás bem melhor né aqui para eletricista principalmente por isso que eu tô por aqui não vou falar agora questão de salário né porque é questão de ética mas é mais do que 10 euros que é o que estão pagando em Portugal a hora olha aí um parquinho para criança aqui como eu falei dia 27 de abril de março começou agora a primavera né podem ver aqui como saiu do outono inverno né do inverno as flores estão as árvores estão totalmente sem sem flores né sem folhas quase agora que é a estação a estação que irá começar a florescer né e eu tô chegando ali se eu não me engano é para esse lado aqui mesmo tem uma placa aqui não entendo quase nada tá escrito ó na placa mas tem aqui os mercados muito bons né o livro tem aqui também tem o áudio e também tem em portugal em portugal desculpa e tem também o qual mais que tem no brasil e portugal acho que são esses dois áudio e lídolo é agora outros mercados também que eu já fui no albert rai se não me engano é assim que fala também é um mercado muito bom é maior que o áudio e um pouco mais barato também o chão aqui como que é todo arrumadinho tem buraco nenhum as casas são bem bonitas mesmo muitas casas bonitas alguns prédios assim desses esses formatos da frente muita gente muita gente também tem horta em casa tem um um quintalzinho que arruma gosta de arrumar quintalzinho inclusive esse barulho que estão ouvindo aí é aí de uma moradora que tá passando um portador de grama no chão e é isso pessoal espero que estejam gostando do vídeo se gostou deixa um like também o Wagner é quase sem Portugal porém estou no momento na Holanda me desculpem caso esteja é saindo ruim o vento saindo ruim aí o áudio porque o vento tá um pouquinho forte eu vou ver daqui a pouco como que eu faço para poder chegar até o centro mas eu tô conhecendo ali esse prédio aqui mas é a igreja é até a igreja batista tava pesquisando quem não sabe eu sou da igreja batista né tanto no brasil quanto em portugal porém aqui a igreja fala é holandês né na igreja batista batista de linda velha onde eu frequento tem também tradução para inglês acho isso muito legal tem um laguinho legal um chafarizinho ali no meio e aqui tá a igreja batista pesquisei ontem por acaso e acabei encontrando e é isso pessoal a pingue andan a igreja batista conheci mas deve ter também outras igrejas aqui também assim que tá ventando um pouco frio talvez eu fique resfriado e é isso pessoal eu vou terminar esse vídeo por aqui espero que vocês tenham gostado vou ver onde que eu ando pra onde que eu viro aí eu já me perdi pra chegar ao centro e lá no centro eu faço o próximo vídeo prometo pra vocês que será o próximo vídeo aqui no centro de a pingue andan tá bem se esqueça de deixar o like se inscrever e compartilhar aí do seu grupo de whatsapp quem tá acompanhando aí quem pensa em viajar quem pensa em mudar esse aqui é a Holanda países baixos tá é um país que neva é um pouco frio mas também é um país maravilhoso grande abraço pra todos fiquem todos com deus e até o próximo vídeo tchau tchau